Oi Clarissa! Oi Maíra, tudo bem? Tudo bem e você? Estamos aqui para gravar mais um episódio da Tenda Materna, muito feliz. E hoje conta aí para os nossos ouvintes o que a gente vai falar a respeito, qual que é o tema de hoje? Então, lá hoje o tema é intimidade emocional, um tema que deixou a gente aqui a flor da pele também. Estávamos há uma hora e meia conversando e recordando dos nossos casos de situações que a gente já viveu, que nos remetem a esse tema. E para começar, então, hoje, vou te pedir mais, né? A gente encontrou uma história interessante que eu acho que vai ilustrar o caminho que a gente vai percorrer nesse episódio de hoje. A intimidade emocional é um tema que é muito importante, que vai estar presente num projeto que já, já, no final desse episódio, a gente vai contar para vocês. É um projeto novo que a gente está organizando, que quem ficar até o final do episódio, a gente vai contar para vocês. Mas aguardem. E intimidade emocional é um dos temas que a gente vai trabalhar dentro desse projeto, né? É um tema que está muito presente na nossa vida. A gente tem olhado, já fizemos outros episódios aqui na Tenda Materna também, trabalhando com a nossa relação com as emoções. Mas é importante, né? Antes da Maíra contar um caso que vai ilustrar essa nossa caminhada aqui, nesse episódio hoje, eu sinto que é importante a gente compreender um pouquinho o quanto que a gente está afastado, né, Maíra? Assim, da natureza das emoções. O quanto que a forma como a gente foi educada e a forma como a nossa sociedade, de forma geral, percebe as emoções, né? E dá um lugar de muita ênfase, de muita grandeza para o racional, em detrimento da nossa expressão emocional, né? O quanto que esse nosso campo emocional, ele está detonado e o quanto que a gente não tem muita intimidade com o nosso sentir, né? Quantas vezes a gente acredita que existem emoções boas e ruins, emoções que a gente pode sentir, outras emoções que a gente tem que esconder, que não pode ser, a gente não pode mostrar isso para os outros, porque o que as pessoas vão pensar, ou a gente mesmo não se atreve a assumir para a gente determinadas emoções. E isso é fruto desse contexto que a gente vive da inconsciência da nossa sociedade, de forma em geral, da natureza das emoções, né? Que é o sentir e o expressar. É, você falou uma coisa muito forte para mim que eu tenho percebido, assim, nos últimos anos, quando eu comecei a aprofundar mais esse processo de autoconhecimento, que é desse, do não atrevimento, né? Da gente não se atrever a reconhecer as próprias emoções. E eu entendo, assim, que da minha experiência, é como se não houvesse um atrevimento, não havia nenhuma percepção mesmo. É uma questão de... parece que eu me treinei para me anestesiar, para não entrar em contato. Então, é quase como se nem existisse essa necessidade, assim. Não existe um rastreio. Antes da emoção vir, ou melhor, quando ela está chegando, já existe um mecanismo que faz com que eu me desvie dela, e aí eu não reconheço que ela existe. Tipo, claro, é falta de atrevimento, mas é quase assim, não tem treino, não tem... Não tem repertório, né? Não tem linguagem. Como isso não foi nomeado lá atrás, né? Esse sentir, ah, filho, é isso que você está sentindo, ah, é assim que... é isso que você está, né? Que você está sentindo, vem cá, mamãe te acompanha nesse expressar, ou você pode expressar, né? Como não existiu essa validação, esse nomear, isso não existe para a nossa consciência. Então, o processo que a gente tem que fazer, né? De ir entrando, mergulhando no nosso mundo interno, a partir de um conhecimento da natureza das emoções, a partir de, claro, né? De uma informação teórica num primeiro momento, mas depois, né? De ir se observando, percebendo, dando um lugar, é um processo custoso, porque na época que a gente esteve mais disponível para as nossas emoções, mais conectado, né? Com o nosso corpo, com o que ele estava sinalizando e que a gente expressava livremente o que vinha, isso foi reprimido, né? E a natureza das emoções, a gente só tem dois caminhos possíveis, né? O caminho natural é o caminho eu sinto e eu expresso aquilo, né? Eu coloco aquilo para fora, eu mobilizo, eu movimento aquilo e volto para o meu estado, né? Natural. E um outro caminho que é o caminho mais comum e que a gente aprendeu a fazer muitas vezes, é o caminho da repressão, né? Então, eu sinto mais devido, né? Lá na infância, a forma como isso foi visto nesse ambiente que eu vivia, né? Que eu fui criado, a gente aprendeu a reprimir, a esconder, a se envergonhar daquilo que a gente estava sentindo, né? Então, a gente começou a aguardar, a retirar aquilo da nossa consciência, né? A criança estava ali sentindo algo e naturalmente ela expressa aquilo com toda a potência do corpo dela da melhor forma que ela consegue, mas cada vez ela é tão dependente desse olhar do outro, do adulto, né? Ela é dependente e vulnerável no momento que ela chega aqui, ela é dependente desse outro que vai nomear para ela tudo isso que está acontecendo, vai nomear esse mundo, que se aquilo ali não é visto, não é reconhecido como algo que tem um lugar, que pode vir, né? Que é seguro ela expressar, ela começa a entender que aquilo não pode entrar em cena. E aí começa essa luta interna, né? Que ela começa a retirar de cena, retirar do campo da consciência dela, né? Retirar. Ela não pode, ela entende que ela não pode mostrar aquilo, que não é seguro ela mostrar. Então, Mar, conta pra gente aquela história que a gente tinha preparado, né? Que você viveu com a Nara. Então, eu vivi uma situação no começo do ano, um pouquinho antes da quarentena, a Nara completa o aniversário no final de fevereiro, né? Ela fez cinco anos. E ela, em alguns episódios já contei, mas eu vou só te explicar pra quem, de repente, tá ouvindo a gente pela primeira vez. Ela nasceu com uma malformação na mandíbula e ela não tem uma parte da mandíbula dela, então vários aspectos do desenvolvimento dela acabaram vindo um pouco mais tarde, assim. Ela foi andar quase no limite da época que eles consideram que tá tudo bem, né? Da etapa de desenvolvimento e tal. Saltar, controle de esfínter e tudo isso foi demorando um pouquinho mais. E ela ainda tá usando as fraldas. E isso, pra mim, foi uma questão que eu investiguei muito pra poder saber, ah, até quando a criança tudo bem usar fralda, não usar fralda, e o que os pais têm que fazer. E a gente fez, inclusive, um podcast maravilhoso com a Nanda Perim, né? Onde ela fala do desfraude consciente, que me tirou muita neura da cabeça, me esclareceu muita coisa, me tranquilizou muito. Porque, de fato, o processo tem que ser guiado pela criança, e eu entendi isso. E só que quando chegou na parte dessa fase, quando ela completou os cinco anos, ela começou a voltar da escola, falando que na escola estavam falando pra ela que já tava na hora dela tirar a fralda, porque, afinal, ela já tinha cinco anos, assim, ela já tava grande. E eu me surpreendi, porque a escola é Waldorf, eles têm um acolhimento muito bom, assim, eu admiro muito a forma como eles conduzem, em geral, todas as questões comportamentais da criança, os desafios com as crianças. E eu achei aquilo meio estranho, eu falei, nossa, eu preciso conversar com o professor da escola. De fato, a gente já tinha até uma reunião marcada na escola pra poder falar sobre a Nara, porque a gente faz com periodicidade isso, né? Só que, ao mesmo tempo, o Alfonso também tava incomodado com essa questão, achando que ela tava demorando demais pra tirar a fralda, e eu era a única que achava que, meu, a gente tem que respeitar o tempo dela, entender que, na verdade, não é só uma questão do controle dos esfíncteres, mas também tem que ter um preparo emocional, ela tem que estar se sentindo segura emocionalmente, né? Não é só, além de interessada, enfim, tem várias questões que estão aí alinhadas, né? Mas ela tem que estar preparada emocionalmente, se sentindo bem, e pra realmente sustentar isso. E eu senti que ela tava insegura. Só que, assim, o que eu achei curioso foi que, na hora que eu vi que eu ia ter que enfrentar essa situação de ter que confrontá-los numa reunião, eu me senti extremamente insegura. Me bateu, assim, eu me senti pequenininha, assim, como se eu fosse uma criancinha. Eu falei, gente, será que eu vou ser capaz? Por que, querendo ou não, estando na Espanha? É diferente também, tipo, você acha que se eu estivesse no Brasil, os professores já saberiam que, tipo, a Maíra é educadora parental, ela tem uma página, ela é influenciadora de tal, ela estuda sobre esses temas. Aqui eles não têm essa referência, eu não fico levantando a bola, ninguém sabe praticamente do que que eu faço e tal, né? E o professor da Nádia é totalmente, assim, anti-eletrônicos, ele tem um negócio que praticamente é um pager, como é que fala? Aquelas coisas de beep. É quase isso o celular dele, entendeu? Tipo, ele não entra em Instagram nem a pau, assim, ele não tem a menor ideia do que eu faço. Eu falei, cara, e é um cara que eu admiro muito. E aí, nessa hora que eu me vi super insegura, eu achei curioso, falei, cara, mas eu tenho conhecimento do que tá acontecendo com a Nara. Eu sei que tá tudo bem, ela ainda tá na fralda, né? Por que que eu tô tão insegura de ter essa reunião? O que que tá pegando? E aí, acho que esse já é um processo interessante pra gente entender essa questão da intimidade emocional, porque eu, pelo meu repertório de vida, pela minha experiência e pelo que eu fui estudando depois, entendendo como que funciona, como funcionam os padrões de comunicação, de comportamento que a gente traz, né? Da infância pra vida, não só pela questão de como a criança foi educada, mas pelo modelo que ela acompanhou de como era feita essa comunicação em casa entre os adultos, que eu acho que isso que pegava muito pra mim. Isso influenciou muito, porque meus pais, eles evitavam conflito o tempo todo e muitas vezes eu percebia que eles não se colocavam com clareza, com autenticidade, com tranquilidade, eles não se sentiam confortáveis e seguros pra se expressar um pro outro e a sensação era sempre assim, se eu fizer isso, eu vou ser rejeitado, se eu fizer isso, o outro não vai me aceitar, o outro vai parar de gostar de mim ou vai ser tipo uma coisa irreversível que vai manchar a nossa relação e era essa, digamos, a sensação que eu recebi, assim, de que se colocar de uma forma que talvez incomode o outro, desagrade o outro, pode gerar uma ruptura irreparável. E aí eu percebi que eu tava com esse medo, né? Tanto de ter a minha imagem comprometida em relação ao que esse professor vai pensar de mim, é um cara que eu admiro muito, quanto em relação a com o Alfonso como vai ser, a gente tava começando, tinha acabado de se separar, tava se adaptando à questão de ter duas casas, tava conseguindo levar tudo de um jeito super maduro e eu tava com medo de, tipo, disso atrapalhar o processo. Falei, putz, agora a gente vai ter essa coisa em discordância, ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar irritado, ele vai insistir, enfim. E aí rolou um lance, assim, de eu tendo consciência disso, eu falei, agora tá, eu sei que é isso que tá acontecendo, mas eu também já tenho muito mais repertório e sou adulta, né? Não sou essa criancinha. Eu reconheci que a criancinha tava lá, tipo, meio que esperneando, assim, pelo amor de Deus, me faz passar por isso, porque a minha tendência sempre é fugir nessas situações, evitar essas conversas, né? Dar um jeito de ou não me pronunciar ou evitar mesmo a conversa, tipo, ah, se eu puder ele vai sozinho, melhor ele vai sozinho, depois ele me conta, por exemplo, né? Mas era pela Nara, não era uma questão minha. E eu realmente senti, não, eu tenho que defender minha filha, eu tenho que encontrar um jeito de falar isso e eu tenho que aproveitar essa situação pra agir de outra forma, pra experimentar outra forma e romper com esse padrão, porque esse padrão me machuca, esse padrão me limita, eu tô muito, digamos, pouco autêntica em vários aspectos da vida, porque várias vezes eu fujo pra esse padrão de escapar dessas situações, né? E aí, meu, eu lembro que eu escrevi pra Nanda, pelo amor de Deus, Nanda, me ajuda, me repassa aquelas conversas várias que a gente já teve, né? Porque eu já tinha tido várias, eu lembro de eu indo pra reunião, escutando os autos que ela me mandou pela segunda vez, assim, pra poder me sentir mais segura e tentando um pouco, tipo, reencontrar lugares e momentos que eu já tinha vivido, onde eu tinha me expressado com segurança e tinha tido, mesmo com discordância da outra parte, que foi tudo bem, que não teve essa coisa que eu ficava projetando na cabeça do que vai acontecer, se as pessoas discordarem de mim e tal, que era uma paranoia, né? No fundo, era uma coisa que eu interpretava de um jeito exagerado. E foi super interessante, porque eu fui com o medo, mas meio que com a proposta de eu vou pegar o medo na mão, a criança interior na mão e falar, vamos, mesmo com o medo, não tem problema, inclusive, você pode falar da sua... do quanto tá difícil pra você lidar com essa situação, entendeu? De quanto você tá insegura e falar das suas emoções. Não falar que você tá com medo da reunião, né? Não foi isso que eu quis dizer, mas foi super bonito, porque na hora eu consegui falar de um lugar menos de controle, porque eu percebia que sempre que eu me colocava nessas situações, eu ficava tentando, tipo, eu preciso preencher todas as lacunas pra que eles não tenham espaço pra respirar, pra que eles possam entender e tragar a minha versão. E aí significa que deu certo a conversa, mas eu fui num outro lugar, eu fui num lugar, tipo, eu vou oferecer escuta, eu vou falar com calma, eu vou falar do que eu sinto e vou respirar fundo e vou tentar ser autêntica e vou trazer tudo que eu tenho, assim, de repertório. E aí falei, assim, porque eu sabia que o Afonso tava também inseguro com a questão dela tá demorando pra tirar a fralda, porque ele também teve questões com isso e eu acho que ele tinha medo dela ser rejeitada. Ele falava, ai, mas é que na escola tá começando a fazer bullying com ela. Falei, mas, meu, não é o fato das pessoas fazerem graça com ela que tem que ser um parâmetro, a gente tem que preparar ela pra bullying na vida toda, tipo, não é mudar e forçar ela a fazer uma coisa que ela não tá preparada, porque talvez alguém vai falar alguma coisa a respeito, entendeu? Isso é buscar validação externa, tipo, não, ela não tem que se basear por isso, ela tem que se respeitar. E ela falava, o corpo é meu, eu decido, eu não quero colocar calcinha agora, entendeu? Tipo, a gente tem que respeitar. E aí eu lembro que teve momentos, assim, onde eles, o professor se colocou, colocou o posicionamento dele, falando que ele achava que a gente tinha que fazer alguma coisa a respeito, que não dava pra ser tão passivo, o Alfonso também falou isso e tal, e eu falei, olha, eu não acredito que eu esteja sendo passivo, eu acredito que eu esteja meio que respeitando mesmo essa questão do tempo dela, porque eu acho que nesse momento ela tá passando por muitos desafios emocionais. E aí teve uma hora que o Alfonso falou, é, mas se você for comparar, ela é a única garota da classe que tá com fralda, né, tipo, e ela nem é a mais nova do grupo. Falei, tudo bem, mas eu não sei como foi o processo de desfraude dessas outras crianças pra começar, então eu não vou usar as outras crianças de parâmetro, porque eu sei que a sociedade já tem essa postura de impor, muitas vezes, ou pressa, né, colocar pressa pra que a criança tire logo a fralda por N questões, desde a economia de dinheiro pra não gastar dinheiro com fralda, até essa questão de achar que a criança precisa tá com a fralda, com a calcinha e com a cueca porque ela já cresceu, enfim, são mil questões, né, a insegurança dos pais, ou mesmo a inconsciência de não saber como que se dá o processo e ficar preocupado e forçar, né, eu não sei como que conseguiram desfraudar essas crianças, não vou usar isso de referência pra minha filha, porque eu tenho outra abordagem, mas principalmente se for pensar no aspecto emocional e comparar com as outras crianças, eu posso fazer essa comparação e eu queria saber quem é que passou por um divórcio de pais antes dos cinco anos, por exemplo, nenhuma das crianças aqui passou por isso, então eu não sei como que elas estão emocionalmente, se elas estão seguras ou inseguras em relação a isso, tendo que se adaptar a duas casas de repente, faz um mês que ela saiu, que você saiu do apartamento, né, eu não sei quantas crianças aqui, se alguém passou por cirurgia, ela já passou por três, com menos de quatro anos, e ela sabe que vai ter que passar por outra, muito mais agressiva e invasiva pra reconstruir a mandíbula dela, que era pra ter acontecido em outubro, ela achou que ia ser em outubro e no final foi feita outra intervenção, ou seja, ela ficou com todo o fantasma da cirurgia na cabeça e não rolou, então tipo, emocionalmente ela tá tendo vários desafios, sabe, ela passou pela extração dos dentes dela com uma dentista que não foi nada delicada, pelo contrário, foi um evento traumático, pra mim ela tá com bastante, bastantes desafios emocionais pra serem enfrentados, e aí foi super louco assim, né, porque eu falei muito desse lugar assim, de quanto eu tinha preocupação de adicionar pra ela mais uma pressão, mais um desgaste emocional, mais uma questão que ela tivesse que lidar, quando ela já tinha outras questões, e eu perguntei, realmente é urgente, comparando com tudo que a gente tem que cuidar pra que ela se sinta segura, será que o caminho não seria focar em trazer segurança emocional pra ela, pra que ela paralelamente se sinta mais à vontade, mais segura pra tirar a fralda, do que ficar pressionando e dando a sensação, transmitindo a sensação de que ela é inadequada porque ainda não conseguiu, ai você é grande, olha só, ainda não conseguiu, como assim, entendeu? E também de que, de que esses adultos que estão ao seu redor aceitam mais ela e vão ficar mais alegres e realizados quando ela finalmente tirar a fralda, é essa a motivação que ela tem que ter? Ou a gente tem que mexer mais com a questão emocional pra que ela se sinta bem e naturalmente se sinta confiante pra soltar a fralda? Enfim, foi uma coisa meio... quase, tipo, inesperada, Clarisa, foi muito doida, assim, porque, de repente, eu acessei, assim, um lugar muito tranquilo de falar, né, e que eu talvez fizesse um fantasma acreditando que eu não era capaz de fazê-lo, porque não tinha tido esse atrevimento antes, em várias outras situações, sabe, eu ficava criando esse fantasma de que eu não posso, eu não consigo, por essa incapacidade de acessar, até de reconhecer, né, o que que é essa insegurança, né, de fazer esse trabalho de tentar investigar o que que tá pegando, né, porque foi o processo de autoconhecimento que me permitiu começar a reconhecer essas sensações, que antes eu nem sabia do que vinha, era só, tipo, nossa, rolou um medo, né, um bloqueio, eu preciso fugir dessa situação. Sim, e atua a partir da dor, assim, né, sem reconhecer o lugar de onde ela tá vindo, né, a grande questão é quando a gente atua desde esse, desde essa coisa que se abre aqui, né, no caso dessa, desse evento que você conta, assim, né, você investiga, você busca também, né, entender o que que tá acontecendo aqui comigo, por que 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 eu tô me sentindo assim, né, e eu tenho reais motivos pra me sentir assim, ou essa é uma sensação, um lugar comum que eu tô acostumada aí, quando figuras de autoridade discordam de mim, ou figuras que eu, que eu respeito, né, que eu de alguma maneira confio, enfim, é, discordam de mim, eu vou pra esse lugar de me sentir insegura, de me sentir inadequada, de me sentir pequena e que eu não posso mostrar a minha necessidade e que a tendência talvez seja, assim, eu abro mão da minha necessidade em função da necessidade dos outros, e é bonito ver, né, que durante esse processo que a gente vai construindo de ser mais íntimo das nossas emoções, a gente começa a sustentar as nossas necessidades, né, depois que eu trans, depois que eu passo, né, aquela barreira do medo, né, quando eu olho pra ele de frente, dou um lugar pra ele, dou o tamanho que ele tem, não permito que ele seja maior do que eu e que ele me paralise ou que ele me faça me guie pra um lugar seguro, que eu sempre tô acostumada, uma forma que eu tô acostumada de agir, que você falou, né, geralmente você abriria mão, você deixaria pro Alfonso ir, você pediria pra outra pessoa resolver pra você não ter que se deparar com aquilo, né, você se paralisa diante daquele medo, mas quando eu olho pra ele e dou um lugar, eu consigo sustentar a minha necessidade, e eu consigo também escutar esse outro, compreender o ponto de vista dele, mas sem abrir mão da minha necessidade, né, e no caso você tava defendendo não a sua necessidade, a da sua filha, né, e é um processo interessante porque nesse movimento da maternidade a gente aprende muito a fortalecer as nossas necessidades nesse encontro com os nossos filhos, assim, né, à medida que a gente tem a intenção de educá-los de uma maneira mais consciente, de validar as necessidades deles, as emoções, a gente naturalmente é obrigado a empreender esse processo, porque senão fica vazio, né, como que eu quero criar uma criança que tenha intimidade com as emoções dela, que seja sustente as próprias necessidades, né, e seja capaz de mostrar para os outros as próprias necessidades, né, que no fundo, no fundo é uma criança que tem autoestima, né, que saiba quais são as necessidades dela e seja capaz de mostrar essas necessidades para os outros, independente da forma como esses outros vão reagir a isso, né. Então, como que eu crio seres assim se eu mesma não tenho intimidade com o que está passando aqui, se eu mesma não sou capaz de sustentar as minhas necessidades e de me vulnerabilizar a esse ponto, de me mostrar para o outro a esse ponto, olha, mesmo que eu estou sentindo medo diante disso, né, eu não tenho certeza do que vai acontecer com relação a essa decisão aqui que a gente está tomando, mas eu sinto que talvez seja mais respeitoso a gente confiar, né, e nosso papel como mãe e pai é esse, né, é de dar voz para isso que os nossos filhos muitas vezes, né, não vão conseguir sustentar sozinhos, é a gente de alguma maneira não é dar voz, né, mas é reconhecer a necessidade deles. A gente reconhece a necessidade dos nossos filhos e muitas vezes a gente vai ter que atuar desse lugar do adulto que vai proteger essa necessidade. Vai defender a cria. Vai defender a cria, né, mas a gente também faz esse processo com a gente, né, porque como na nossa infância muitas das nossas necessidades não foram vistas por N motivos, né, a gente sempre fala isso aqui na tenda, né, mas assim, não foram vistas, não foram validadas, não foram nomeadas e a gente aprendeu a abrir mão delas, o nosso processo como adulto, ele é duplo, né, ele é de reconhecer as necessidades dos nossos filhos e atendê-las, mas também reconhecer as nossas necessidades por trás dessas dores, por trás desses incômodos que surgem no encontro com as outras pessoas, né, então toda vez que a gente se encontra, nesse caso aí, né, você tinha essa reunião que abre um tema que te gerou uma insegurança, né, mas em diversas outras situações da nossa vida, que esses encontros com outras pessoas, eles geram dentro da gente vergonha, uma sensação de inadequação, de humilhação, de insegurança, de ser pequenininho, de ser frágil, né, de estar ali meio muito inseguro nesse espaço, né, não tá confortável. Todos esses desconfortos estão sinalizando pra gente que tem uma dor, que tem uma emoção aí que talvez foi abafada e que por detrás dela tenham necessidades que eu não tô conseguindo reconhecer, que eu não tô conseguindo validar, que eu não tô conseguindo sustentar, né, então é muito bonito que nesse processo, nesse caminho de intimidade emocional, o encontro com as outras pessoas e os pontos de dor e de incômodos que esse encontro ativa, eles são um farol, um guia pra gente poder olhar pra gente mesmo e acolher essa dor que por algum motivo não pôde ser, né, acolhida lá atrás, olhar pra isso, pra isso, né, não é que é agora, assim. Não, e é muito doido, eu tive um episódio recente também agora, porque além de tudo, todos os desafios ainda depois teve a quarentena, ou seja, não tinha como exigir da Nara realmente mais um desafio, mas tudo bem. Mas em parada a isso, acho que o contexto da quarentena tá trazendo muita coisa à tona também, né, a gente tá, acho que não tem, não tem um ser vivo na Terra que não esteja abalado emocionalmente e, claro, tem a possibilidade de você olhar a fundo pras questões que vêm ou tentar desviar delas. Eu sinto que na quarentena, assim, né, como a gente tá confinado, todo mundo junto, entre quatro paredes, assim, todo mundo da nossa família, né, enfim. Então, a gente tá na nossa casa entre quatro paredes e o tempo inteiro convivendo, eu tenho percebido, assim, é como se todos esses lugares, esses refúgios que a gente encontrou ao longo da nossa vida pra proteger a gente mesmo de entrar em contato com as nossas emoções, né, que não foram, que a gente entendeu lá atrás que elas não podiam vir à tona porque cada vez que elas vinham, esses adultos, né, não conseguiam acolher. Então, é como se isso tivesse esparramado pela casa, assim, né, como se as máscaras todas tivessem caído e a gente tá afogando nessas emoções e os nossos filhos também, né, é uma loucura esse momento que a gente tá vivendo agora porque isso tá tudo, tá tudo a flor da pele. Outro dia, né, só pra contar aqui um caso meu também... Conta, conta! É, eu tava fazendo uma tarefa, um para-casa com o João, né, e foi assim, eu tava muito mal acostumada, assim, só pra contextualizar, eu sempre fui muito acostumada com essa coisa de tarefa porque na escola dele a professora não passava nada, assim, eu era daquelas mães chatas que ficava pedindo pra ela dar tarefa pra gente saber o que que tava acontecendo na escola porque eu mal sabia o que que ele tava estudando ou não. Por um lado, né, eu sentia essa vontade de querer saber mais, mas por outro era muito cômodo, né, porque ele ia pra escola, voltava depois do tempo que ele tava em casa, ele tava em casa, eu não tinha que acompanhar ele. Então, na quarentena com esse tanto de tarefa que começou a vir, né, e ele também estuda numa escola Waldorf, então o processo de aula online é muito pouquinho e aí existe um trabalho pra ser feito em casa e eu preciso de acompanhá-la, até porque ele não tem costume nenhum, né, pra ele é muito novo isso, e ter tarefa e fazer ele em casa e a mãe estar liguando. Porque a professora dele é muito relaxada, né, e aí o João também nadava de braçada. Então, eu sentava do lado dele pra fazer a tarefa, sempre era um conflito, porque eu sou mega exigente porque eu também fui muito exigida lá atrás. Então, era, filho, você não pôs o pingo, filho, senta, concentra, faz isso, você não cortou a T, quantos T's aqui, hoje eu te falei que você não cortou, olha não sei o que, não, tá sem capriche. E aí, aquele negócio, né, eu tentando controlar, de repente, assim, foi um dia que eu já tava, assim, assim, passei do meu limite e tava sendo super agressiva, super sem educação com ele, sabe, já brigando mesmo. O Rafa tava no banho, a hora que ele saiu do banho, ele desceu, assim, colado na toalha. Falou assim, olha, acabou para casa aqui hoje, ninguém mais vai fazer tarefa, João, você não vai fazer mais tarefa, sua mãe não tem mais condições de te ajudar, ela passou de todos os limites que eu já tava berrando, né. E aí, ele, e a sensação que eu tive, né, foi de ser pega no flagra, sabe aquela sensação de vergonha? Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Como assim que ele tá vendo tudo isso, sabe, assim, essa minha raiva, essa minha necessidade de controlar, essa minha dificuldade de lidar com a frustração, né, essa minha necessidade de impor um jeito de fazer pro meu filho, enfim. Aquilo me deu uma vergonha horrível, e na hora eu fiquei paralisada, assim, quando o Rafa chegou, sabe, tirou o João. Mas depois de um tempo, eu olhei praquilo, né, depois de um tempinho, eu expressei essa raiva, eu saí, eu lembro que eu saí, fui caminhar e tal. Quando eu voltei, eu me aproximei do Rafa e falei assim, Rafa, obrigada. Obrigada por você ter protegido o João. Eu tô com muita vergonha de te falar isso, porque eu sinto que você tá vendo, né, um lado meu, não é a primeira vez, obviamente, né, tem 16 anos de relação, ele vê isso sempre, em muitos momentos. Mas assim, mas que você tá vendo um lado meu e você me fez assim, você me pôs um limite, que eu pude perceber o quanto eu tava extrapolando, o quanto eu tava derramando e projetando toda a minha raiva nele. Obrigada por ter protegido ele. Óbvio, depois eu conversei com o João. Mas enfrentar isso de frente, conseguir falar com o Rafa, que eu me envergonhei, agradecê-lo por ele ter feito isso, por ele ter me ajudado a ver a polimite naquela raiva que tava ali, né, transbordando e desrespeitando, invadindo totalmente o espaço do meu filho, da casa inteira, né, pelo visto. Mas quando ele conseguiu fazer isso e eu consegui depois falar com ele e me vulnerabilizar e chorar e falar que eu tava cansada, que eu tava pensando em outras coisas, se até buscar soluções, ele falou, não, então você quer que eu apoie ele com essa parte? Com a tarefa? Sim, porque a grande questão, né, da intimidade emocional, assim, a hora que a gente vê isso e a gente coloca isso pro outro também, né, claro, pro outro adulto que é capaz de reconhecer, né, a gente vai também, além de eu reconhecer isso em mim, de eu dar um lugar pra isso dentro de mim, né, eu vou buscando apoios que vão me ajudar a fazer diferente, a construir caminhos diferentes. É um amadurecimento, né? Sim. É um amadurecimento, a gente vai treinando, vai se permitindo, vai testando, vai percebendo que, isso que eu falei, não é um fantasma tão grande, não é tão impossível, a gente pode sim ter uma comunicação, mas se expondo mais, com mais autenticidade, com mais vulnerabilidade, e como conecta, né, a vulnerabilidade, é impressionante. A nossa, a gente acredita que vai me desconectar, que se eu me expor, o outro vai afastar, vai retirar a energia afetiva dele, dali, vai romper, é o que você falou, né, um medo daquilo, romper, se eu mostro isso, vai romper. E é daí que vem essa vergonha, esse medo, né, porque lá atrás isso era rompido, cada vez que a gente mostrava, né, determinadas emoções que não eram bem-vindas, essa energia afetiva, ela era deslocada, né, a gente era castigado, punido, ou ignorado no que a gente estava sentindo. Então, a gente aprendeu que é perigoso mostrar. Mas quando a gente começa a, num lugar de adultos, começar primeiro olhando, mostrando pra gente mesma, mas depois a gente vai mostrando pouco a pouco pros outros, pras pessoas que estão próximas, a gente vai vendo o quanto que isso une, o quanto que isso conecta, o quanto que esse outro, quando me vê nesse lugar, quando ele também entra nesse lugar, porque ele também tem esse lugar. Ele se sente mais seguro de vivenciar e de compartilhar aquilo comigo, porque ele também já me viu fazendo esse movimento, né, como se a gente falasse, não, nós estamos na mesma, né, e a gente pode se apoiar, né, quanto mais eu mostro, mais seguro eu me sinto também, diferente do que a gente pensa. Mas requer um atrevimento, um movimento de sustentar, né, de cruzar a fronteira desse medo que me impede de mostrar, né, que a gente aprendeu a ficar guardando, mas requer uma força, assim, esse primeiro confrontar essa fronteira, esse primeiro romper, é tipo saltar no vazio, né, mas o que a gente tá querendo trazer aqui pra vocês, que é um vazio que a gente encontra, é como se você salta no vazio e você cai numa piscina, assim, né, você cai num lugar que não vai te gerar mais dor, muito antes, pelo contrário, vai te levar a novas possibilidades e novas experiências, é uma expansão mesmo, tira um peso, porque uma energia mental que eu tava gastando pra reprimir ali aquela vergonha e ficar articulando, não, formas de justificar aquilo que eu fiz ou formas de esconder, né, que não é nada novo, é simplesmente uma repetição dessas dores aí. O caminho, quando eu me lanço, né, nesse desconhecido e mostro, realmente é isso que tá aqui. Eu não gosto disso, eu não acho bonito, eu não me sinto orgulhosa disso, mas isso faz parte. Eu tô aprendendo a lidar com isso de uma forma mais consciente, eu tô aprendendo a cuidar dessa raiva, a criar espaços seguros pra eu expressar, sem que eu invada o espaço de vocês também. A hora que eu começo a falar isso, essas crianças também se sentem dignas de sentirem, expressarem e se posicionarem, esses outros adultos que estão ao nosso redor também. Você falou isso da questão de que não vai ser novamente essa sensação de dor igual, né, mas muitas vezes, até pra você criar essa força de conseguir fazer, ter uma outra postura com essas mesmas situações que pelo padrão você faria de um jeito mais, digamos, frágil, né, com toda essa insegurança, até evitando às vezes a situação, como eu descrevi na situação anterior, que eu fazia isso antigamente, às vezes o contato com essa dor, o reencontro com essa dor pode ser justamente o ponto onde você vai conseguir sanar, né, essa ferida, você vai conseguir usar isso, esse processo de reviver essa dor pra poder limpar, porque você vai começar a entender que é importante dar espaço pra essas emoções se expressarem, né, isso que você falou, tem dois caminhos pra emoção, e ela se expressar realmente, a gente começa a fazer as pazes, tanto pra ideia de que eu posso sentir raiva, né, tá tudo bem sentir raiva, sentir culpa, sentir não sei o que lá, agora, como que eu lido com isso, né, eu posso permitir que ela venha, se expresse, e vai embora, reprimir que seria o problema porque ela realmente não vai embora, né, ela fica lá, e aí nessa quarentena eu acabei vivendo um episódio que me fez acessar uma história da minha infância, assim, que fazia tempo que eu não pensava nisso, que eu não lembrava dessa história, ou que eu não elaborava ela, né, eu já trabalhei ela uns 15 anos atrás, uma vez numa sessão aí de um trabalho aí que eu fiz, mas voltou muito forte, e eu não conseguia dormir, porque eu lembrei de um episódio da minha infância que eu devia ter uns 6 anos, eu não tenho ele muito claro na cabeça, eu tenho mais as sensações que ele me traz, sabe, mas eu fiz uma viagem com meu pai, talvez o meu irmão já tivesse nascido, então eu tinha uns 7 anos, ou não, ou eu tinha 6 anos, minha irmã é 3 anos mais velha, era uma viagem que fiz eu, meu pai e ela, e eu lembro disso, assim, que a gente estava hospedado numa casa que ficava meio que num morro, e o carro estava estacionado na parte de baixo desse penhasco, sei lá, de uma coisa que era uma subida, assim, né, e a casa ficava em cima, meu pai estava embaixo, provavelmente, descarregando o carro, sei lá, pegando coisa no carro, alguma coisa no carro, e eu e a minha irmã estávamos brincando no meio desse caminho, e eu peguei uma pedrinha e joguei essa pedrinha, eu estava brincando, eu estava sem pensar, assim, e essa pedrinha acabou caindo no carro, meu pai tomou um susto e deu uma puta numa bronca, daqueles esporros, né, quem fez isso? Não sei o que, que absurdo, podia ter caído em mim, podia ter me machucado, e eu acho que a minha irmã não viu, porque a minha irmã meio que respondeu, nossa pai, eu não sei, talvez a pedra tenha caído sozinha, a gente não estava, a gente estava aqui brincando, ela meio que defendeu a gente, eu congelei, fiquei assim, super paralisada, sem reação, não consegui assumir que já se doeu, não me senti confiante nem a pau para falar para ele que já se doeu, e comecei a dialogar na minha cabeça, para tentar me consolar, mas de um jeito muito louco, assim, do tipo, Maíra, fica tranquila, que daqui a pouco isso vai passar, daqui a pouco isso vai ser algo do seu passado, vai ter passado tempo e você vai ter esquecido, você vai achar graça disso, calma, é só agora, daqui a pouco, como se eu estivesse assim, tentando desviar a minha mente do tipo, meu, não sente, não sente, não se preocupe, você não precisa sentir, não sente o que está vindo para você, só que cara, quando eu estava rolando na cama, aqui, né, tipo, duas noites atrás, essa semana, assim, pensando nisso, eu não conseguia dormir e vinha uma sensação de culpa muito grande, do tipo, olha como você é errada, como que você se atreveu a ser espontânea, olha a consequência disso, cara, olha o erro, você pode estragar a vida de uma pessoa, você pode matar alguém, você pode matar seu pai, sabe, vinha umas coisas assim, muito pesadas, como se eu, sendo eu mesma, fosse, tipo, azucrinar com o mundo, entendeu, você não tem o direito de ser quem você é, por que você foi soltar o controle? E aí, cara, eu lembro que eu acionei um grupo de teta healers que eu tenho, assim, no meu WhatsApp, que eu participo, e eu pedi, pelo amor de Deus, me manda amor incondicional que faz duas horas que eu tô tentando dormir, eu não consigo, eu tô fazendo, tipo, eu tô me maltratando muito internamente agora, né, aí alguém falou assim, tô mandando, tô mandando, as pessoas começaram a enviar amor incondicional pra mim, e aí alguém falou, se você quiser compartilhar o que você tá passando, né, tipo, a gente pode tentar te apoiar, aí eu falei, olha, tá acontecendo isso, eu lembrei dessa história, eu contei a história e tal, e aí a pessoa perguntou uma hora, assim, né, você já perdoou a sua criança por ter feito isso, já fez um trabalho de perdão com ela? Aí eu falei, nossa, eu não tinha feito, não é verdade, aí me passaram um exercício pra eu fazer, no dia seguinte eu acordei, e fui fazer o exercício, foi super potente, né, porque ele pedia pra eu ficar de frente pra criança, que é um exercício que você pode fazer de perdão em geral, mas você pode fazer com você mesma, então eu ficava de frente pra criança, e falava tudo que eu tinha de julgamento em relação a ela, né, olha só o que você fez e tal, que absurdo, que responsabilidade, como você é uma pessoa errada, e aí todos os xingamentos possíveis, pra meio que descascar o verbo e trazer muito uma verdade, pra realmente poder deixar aflorar a emoção que tava vindo junto com aquele episódio, e aí na sequência eu adaptei, né, porque eu também tenho repertório, eu falei, cara, eu não vou ficar só descascando o verbo, porque, tipo, depois era pra você falar, e agora eu te perdoo, né, só que aí eu elaborei mais, eu comecei a colher a criança, comecei a falar que ela era linda, que ela era perfeita, que ela não tinha feito nada de errado, que não foi intencional, que ela não tinha como se responsabilizar por aquilo, que mesmo que o pai dela tenha ficado brava não era culpa dela, que ele ficou nervoso porque ele teve medo, que tá tudo bem, às vezes a gente faz coisas assim, que ela não era a pessoa mais errada do mundo, enfim, comecei a fazer todo o trabalho que eu costumo fazer de criança interior com ela, e foi uma tarde, assim, né, tipo, chorei pra caramba, tipo, senti assim, eu consegui realmente sentir todas as emoções da menina, e senti um alívio enorme, assim, foi uma coisa muito, muito, muito forte, e me veio isso, assim, falei, gente, como é importante a gente poder aprender a reconhecer, né, que aquela emoção tá, porque depois, eu comecei a perceber, claro, que não foi só esse episódio, né, da minha vida que me trouxe essa sensação de inadequação, de que eu preciso estar pisando em ovos, porque tudo que eu faço pode dar merda, mas eu percebi que eu tenho, que eu tenho que observar muito esse padrão que eu tenho de, de ficar preocupada com tudo que eu vou fazer, a consequência de tudo que eu vou fazer, né, e essa sensação de que eu posso fazer algo errado, eu percebi, por exemplo, que uma das coisas que mais me dói na relação com a Nara, é quando eu sinto que ela me faz uma crítica, de algo que eu tô fazendo de legal pra ela, e ela percebe que aquilo tá atrapalhando, né, tudo tipo, sei lá, ela veio falar outro dia, por que que você colocou as bonecas na minha cama, porque assim eu não consigo dormir na cama, eu preciso de espaço pra dormir na cama, e eu pensando, mas eu coloquei as bonecas pra decorar seu quarto, pra poder deixar aconchegante, pra deixar bonitinho, como assim você vai falar pra mim que isso daí é uma coisa que tá te atrapalhando, entendeu, isso dói em mim de um jeito que eu respondo pra ela, se eu não me contenho, eu respondo de um jeito super agressivo, porque tipo, meu, como você se atreve a dizer que eu tô, que eu não tô cuidando, eu não faço outra coisa do que cuidar e pensar no outro, entendeu, na consequência dos meus atos, por favor, não faz eu lembrar disso, eu tô sendo super impecável, entendeu, então é muito doido, muito, foi muito... E é bonito, mas assim, né, quando a gente tem até a memória de fatos que reforçam esse, essa forma de funcionar, né, essa estrutura que eu criei, que me protegeu e que eu atuo a partir dela, né, mas quando eu lembro fatos lá de trás que reforçaram esses padrões, né, e que de alguma maneira eu fui impedida de vivenciar aquela emoção na sua totalidade e resgato isso pra que agora, dando um lugar pra aquela emoção que não pôde ser vivida, é exatamente esse movimento, é como se eu tivesse liberando, né, partes do nosso ser que ficaram aprisionadas em eventos traumáticos, em eventos desafiadores, ou em eventos, né, um trauma, ele não é só um, uma coisa grandiosa que acontece, né, às vezes foi isso, uma pedrinha que jogou no carro, ou um, um, um calabouco que você ouvia, várias vezes, várias vezes, várias vezes, e aquilo vai gerando um grande trauma, né, mas cada vez que eu volto lá e que eu tenho a oportunidade de sentir novamente, é como se eu liberasse, e aquilo mais não tá ali pressionando, né, não tá mais gerando uma pressão de que não pode vir à tona, né, eu libero aquilo e eu consigo aficar, eu consigo me sentir mais à vontade, mais espontânea, mais autêntica, pra me expressar no aqui e agora, então, muito bonito, assim, acho que é muito ilustrativa essa história, história que você trouxe, né, e de alguma forma, esse é um tema que a gente poderia ficar conversando aqui a manhã inteira, né, conversando aqui o dia inteiro, sobre ele, né, vai lembrando e acessando encontros com os nossos companheiros, com os nossos pais, com os nossos filhos, e que vão, né, lembrando de fatos, de casos que a gente poderia trazer, vamos seguir conversando sobre isso mais, né, Má, então conta aí qual que é a novidade, como que a gente vai seguir conversando com todo mundo que tá escutando esse podcast sobre esse tema. Então, a gente tá muito animado e muito feliz de contar pra vocês que a gente vai lançar esse mês o workshop da Tenda Materna, então vocês podem se inscrever, a gente vai deixar o link pra vocês se inscreverem no workshop aqui na descrição do podcast, mas ele também tá acessível pra vocês nos nossos perfis nas redes sociais, né, no Clarissa de Aquiara lá no Instagram, ou no Canto Maternar, também no meu Telegram do Canto Maternar, então quem quiser participar do primeiro workshop da Tenda Materna. É um workshop 100% online, gratuito, né, a gente vai fazer algumas conferências online, vai ser muito, muito lindo, a gente tá preparando tudo com muito carinho, e aí vocês vão poder participar, é como se fosse uma tenda materna aberta, que vocês vão poder participar, interagir com a gente, levar as suas perguntas, as suas questões, e a gente separou três temas pra essas aulas muito, muito potentes, assim, vocês vão amar. Então fica aqui o convite, o link pra vocês se inscreverem, tá aqui na descrição desse episódio, nas nossas redes sociais também, e a gente espera vocês lá. É isso, um beijo super grande, obrigada Clarissa por esse encontro maravilhoso. Obrigada Maíra, obrigada a todos vocês que chegaram até aqui, e a gente espera de coração que esse episódio, essas palavras tenham tocado aí, de alguma maneira, e te inspirem a seguir de uma maneira, a buscando essa intimidade emocional, primeiro com você mesma, depois com as pessoas ao seu redor. Um grande beijo pessoal, e até o próximo episódio da Tenda Materna. Um beijo.